Por favor, por favor, me conta, me conta, me conta, me conta, me conta! Tá legal, Patrick. Aqui estamos nós. Você vai me dar um parque? É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Parque de São Valentim Muito bem! Todo mundo pra fora! Esse parque é só meu! O presente não é o parque. Loba, por que você não pega essa moeda e... Uma moeda? Ai, meu Deus! Uma moeda! Eu sempre quis... Também não é a moeda. Agora, pegue essa moeda e vá comprar um algodão... Algodão doce! Eu não posso acreditar! Bem, acho que a primeira coisa que deveríamos fazer... Que legal! Minha primeira foto no baile! A nossa primeira foto. Vamos logo com isso. Anda, Bob Esponja! Já estou indo! Você pode se apressar! Só um segundinho, meu amor! Ai! 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 Desculpe! Opa! Peraí! Ai! Sai mal! Vamos! Vai ser uma boa lembrança! Vejam, é a Pérola! Oi, Pérola Bob Esponja, meus amigos estão aí! Anda, vá me buscar um ponch. Vai logo! Especialista em bailes, avante! Oi Pérola! Oi, garotas. Eu quero apresentar o Billy Fishkins. E você, já conhece o Brian Flauder da classe de matemática? Oi, Brian. Bom, e onde está o seu parceiro, Pérola? Estamos doidas para conhecê-lo, sabe? Ele foi até a mesa buscar um pouco de ponche. Oh, é aquele rapaz bem alto. É, ele sim. Ou melhor, não, não é não. É rápido. Vamos ver como o vestido da Cindy é feio. Eu tenho reserva para duas pessoas para esta noite. Por aqui, senhor. Com licença, mas eu não alcanço os talheres. Eu sinto muito, senhor. Deseja mais alguma coisa? A minha gravata está em ordem? O senhor está sensacional. O cavalheiro está à sua espera. Oi, querida. Com certeza você está encantadora esta noite. Oh, nossa, você é bem pequeno, mas é muito bonito. Me fala a seu respeito. Bom, eu estou no ramo alimentício. Eu sou um restauranteiro. Eu sou um fundador e proprietário do balde de lixo. Nunca ouvi falar. Do outro lado da rua. Continuo na mesma. Está na capa de trás da lista telefônica. Qual é? Eu peguei uma nota por esse anúncio. Não importa, tudo bem? Eu quero que você me fale sobre você. Bem... Plankton, sirigueijo. Eu, Jimmy. Mãinha, mãinha. Bob Esponja! Bob Esponja! Esta criatura adorável é sua mãe. Esse trapaceiro de uma figa é o seu acompanhante. E essa esponja super simpática é o seu garçom. Bob Esponja! Não sei que tipo de tramóia é a sua, Plankton, mas não vou esperar para descobrir. Elgin, coloque meu namorado no chão agora mesmo. Namorado? Mas mamãe, você ouviu o que ela disse? Me larga! Agora eu estou legal. Vamos, Plankton. Lamento que meu filho tenha estragado a nossa noite romântica. Mãinha. Esse não é algodão doce? O que é, então? Eu não aguento mais! Vai ter que adivinhar. Esta barraca? Não. Este cara? Não. Os protozoários? Não. Você é muito esperto. Eu não consigo encontrar ele aqui no parque. Eu vou olhar no topo do morro, eu vou subir e descer. Não estava lá também. Você tem certeza? Sandy para Bob Esponja. Bob Esponja está escuta. Sandy pode trazer agora. Bob Esponja, agora temos um pequeno problema. Tem um bando de moluscos comedores de chocolate tentando pegar o balão. Vão embora daqui, pernas famintos. Eu vou me atrasar um pouquinho. Se atrasar? Mas eu... Patrick. Leve-o para cima da roda gigante. Encontro vocês lá. Desligo. Se o Patrick não receber o presente dele... Eu tenho certeza de que não está lá em cima, Bob Esponja. Patrick, na verdade está na roda... Roda gigante! Oh, seu sirigueijo. Este jantar está maravilhoso. O coral está cozido ao ponto. Acho que eu não consigo comer mais nada. Oh, duvido disso, meu barquinho camarão. Está me deixando mal acostumada, seu sirigueijo, sabe? Esfregar os pés após cada prato. Gente fina. Música importada. Nada é bom o bastante para você, meu pêssego aveludado. O que eu estou tentando dizer, seu sirigueijo, é... Ah, senhora, sua limusine encantadora está aqui. Maravilha! Ursinha Puff, sua carruagem aguarda. Bem... Você nunca mais vai ter que andar, meu babadorzinho de lagosta. A conta, senhor. O quê? Cem dólares? Isso não pode estar certo! Há erro meu, senhor. Obrigado pelo alerta. Esta é a sua conta. Fantasia. Não entendo, seu sirigueijo. Como pude gastar cem mil dólares em apenas uma noite? Oh, Bob Esponja. Não pude evitar de gastar até meu último centavo com ela. Não consegui me controlar. O que o senhor vai fazer? Eu não sei, rapaz. Tem outro encontro amanhã. Eu estou no meio dos meus dois grandes amores. A doce senhora Puff. E o resto do meu dinheiro. Eu gostaria de poder ajudar. Talvez, talvez possa, rapaz. Vou deixar você encarregado do meu dinheiro. Não estou entendendo, seu sirigueijo. Você vai comigo para um encontro. E não vai me deixar gastar dinheiro nenhum. Agora lembre-se. Para ficar mais barato, só um passeio no parque. E não importa o quanto eu te peça. Você não vai me dar nada do meu dinheiro. Agora me dê um dó. Não. Ótimo, rapaz. Você está certo. Quem está aí? Sou eu, minha linda e bela boy. Só um minuto. Flores. Flores, rapaz. Vai buscar flores. Mas o senhor disse... Bob Esponja, não se pode visitar uma dama fina como a senhora Puff de mãos vazias. Não estamos falando disso. Ou disso. Estamos falando disso. Estou quase pronta. Depressa, rapaz. Busca as flores. Senhora Puff. Está mais linda do que nunca. Ah, engraçado. Pensei em ter ouvido a voz do Bob Esponja. Ah, de fato ele já vai voltar. Ele vai ser o nosso assistente pessoal pelo dia. Ah, com licença. Eu tenho que ligar para o meu agente de seguros. É claro, minha linda Puff. Seu serigueijo, as flores que pediu para comprar. O que é isso? Eu trouxe as flores para a senhora Puff. Fizemos um trato, rapaz. Não era para você gastar nada do meu dinheiro. Mas o senhor disse... Já estou de volta. Para você, senhora Puff. Ah, flores. Oh, que gentil. E também esta caixa de chocolate. Bob Esponja, um chocolate. Seu serigueijo, o orçamento não permite... Bob Esponja, não se pode ir para a casa da senhora Puff sem chocolate. Rápido, rápido, rápido. Eu trouxe a maior caixa que eles tinham. Compra, compra, compra. Gasta, gasta, gasta. É só nisso que você pensa. Eugene. Aqui está o chocolate que eu comprei. Você está perfeita. Aposto que está correndo. Eu não vou tirar os meus olhos de você. Três dias depois. Oi, Bob Esponja. Oi, Patrick. Por que isso não para de acontecer? Ele é tão lindo. Que maravilha de cavalo marinho. Eu vou domá-lo. Quem sabe o que podemos conseguir? Por causa do seu comportamento misterioso, eu resolvi chamá-lo de... Mystery. Agora que estou reparando, ele também é gracioso e garboso. Talvez o nome deva ser gracioso ou... Garboso. Ou Rob. Ou Rob. Ele deve ter visto o meu marcador de flor. Ele está vindo para cá. É isso aí, garoto. Não tenha medo. Sou uma esponja que fala. É só isso. Ele deve ter visto o meu marcador de flor. Chapéus. Puxa, Mystery. Foi o melhor dia da minha vida. Você acha que nós vamos ser amigos para sempre? Vou considerar isso um sim. Agora eu já estou pronto para o meu maior presente do mundo, Bob Esponja. É, é aqui que você vai ganhar ele. Eu espero. Continue olhando para lá, amigão. Bob Esponja para Sandy. Bob Esponja para Sandy. Responda, Sandy. Sandy para Bob Esponja. A vaca foi para o brejo. Estou fora da rota. Eles estão comendo todo o balão. Tem um monte deles. Oh, não. Estamos descendo, Bob Esponja. Mudar para o plano B. Não, o plano B não cede. O B não. Não, não. Não. Patrick, você sabe quando planejamos uma coisa especial e que aí acaba não dando certo? Não, 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 não. Bob Esponja, não. Está tão quente aqui em cima, no ar. Patrick, sim. Para. Meu presente. Para, Patrick. Para. Meu presente. Patrick, para. Para. Patrick, para. Patrick, para. Patrick, para. Para. Não, Patrick. Não. Para. Para. Está aqui. O que é isso? Um aperto de mão. Um aperto de mão amigável. Um aperto de mão? Este é o grande presente? Você me deu um aperto de mão? Um aperto de mão amigável. Feliz dia de São Valentim. Por favor, rapaz, eu imploro. Só um velho crustáceo solitário que encontrou o amor. Não me deixe perdê-la. Seu serigueijo, não. Não chore, seu serigueijo. Vamos. Tá legal, eu vou comprar, tá? Anime-se, seu serigueijo. Aqui está a máquina de lavar que queria. Me animar. Como posso me animar? Quando você está gastando tudo o que eu ganhei na dureza. E o senhor está fazendo de novo? Rapaz, o que posso fazer se você é gastão com o dinheiro dos outros? Será que ela precisa de uma secadora para formar o conjunto? Bom, seu serigueijo. Quer saber mesmo o que eu penso? Ah, rica, brica, frica, brá begr gone serigueijo. Yuka, moco, e fragol rá kla Carteira. Zip, bibi, gastar, riply, flip, Eu não sabia que o Bob Esponja tinha um vocabulário tão variado. Na verdade, tem uma coisa que eu gostaria de dizer também, seu seriguejo. Lamento, mas não me sinto à vontade aceitando todos estes presentes. Eu prefiro pagar, se você não se importar. Certo. Você é um homem muito simpático, seu seriguejo. Outra noite solitária levando lixo. Sozinho. Oi, moça. Muito cuidado, cuidado. Vai manchar sua tinta. Puxa, você é tão cavaleiro. É, sabe, então, o que uma coisinha valiosa como você faz num banco como esse? Eu marquei com alguém pra me levar no banco, mas ele não apareceu. O quê? Ah, se eu encontrar o perneta que te deixou esperando, vou nocautear ele. Meu cavaleiro de exoesqueleto brilhante. Meu nome é seriguejo, eu, Dini e seriguejo. E o seu? Granina, você é muito gentil. Sabe de uma coisa? Você parece uma fortuna quando sorri. Granina, você daria uma alegria pra esse velho seri e me deixaria te levar pra um lugar pra você pagar o jantar? Eu adoraria. Pegar sua fórmula secreta, isso sim. Chique. Com licença. Essa comida é tão gostosa. Ups, será que tem alguma fórmula secreta? Será que você não sabe nada sobre segredos ou fórmulas? Oh, eu tenho uma receita muito especial. Ah, é? Para doces beijos. Granina, será que eu posso te beijar? Oh, Eudine, isso tá indo rápido demais. Como planejado. Com carinho. Acionar lábios. Nossa, que mulher. Finalmente chegou a hora. Eu beijei um siri. Obrigado. É, obrigada. Bob Esponja, o que você está fazendo? Oi, Pérola. Vamos, não tem nada demais. Sabe, você está mesmo ridículo. O que foi? Desçam, ele vai nos ver. É o meu ex-namorado, Octavius Rex, que é alto, moreno e bonito. Uau. Mas eu aposto com você que ele jamais ganhou o troféu regional do campeonato de dança romântica. Me devolve isso. Isso acontece. Vamos lá, Pérola. Pronta? Bob Esponja, o que você está fazendo? Não está vendo que estão todos dançando a batida? A batida? Oh, é claro. Fui eu que ventei. Tem certeza que vai conseguir? Bem, acho que você já pode me levar para casa. Agora que você já conseguiu estragar tudo. Não chore. O especialista em bailes está aqui. Eu ainda não falhei. Ei, nós podemos... Não, aquilo não deu certo. Já sei, nossa... Não, 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 não chore. Não chore. Faça o que quiser. Mas não... Nossa! O que você fez para ele? Coitado do rapaz. Bob Esponja, você está bem? Não se preocupe, Bob Esponja. Você não estragou tudo. Na verdade, foi gozado quando o cachorro quente caiu no cabelo da Judy, sabe? Mas eu estou me divertindo sim, sabe? Nós ainda não terminamos a dança. Sim, pode usar a peruca. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero o Bob Esponja! Eu quero o Bob Esponja! Você partiu meu coração! Agora eu vou quebrar alguma coisa do seu! Ah, legal, Patrick. Eu sei que eu mereço isso, mas... e eles? Eles não me deram nada também! Eu vou quebrar alguma coisa do seu! Não! Agora é tarde demais pra isso! Pra todos vocês! Vamos logo, bichos cascudos! Galopem, Moluscos! Galopem! Legal! O acidente chegou! Olha, Patrick! Está aí! Está aí! O melhor presente do mundo todo está bem atrás de você! Claro que tá! Eu estou dizendo que está bem aí! Agora vire-se! Aham! Patrick, é só se virar! Vocês devem pensar que eu sou bobo, não é? Sim! Vira! 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 Não viro! Vira agora! Vira agora! Nada disso! E eu vou dizer uma só vez e não vou dizer de novo! Então prestem atenção! Eu não vou! Eu repito! Eu não vou me virar por motivo nenhum! Nunca! Oi, Patrick! Oi, Sandy! É meu! É o meu presente! Ei! Isso aqui é chocolate maciço? Patrick, não! Você gostaria do tinto da casa? Ou prefere o amarelo? E agora o casal irá trocar os votos. Eugine, você tem tudo o que eu sempre sonhei em um homem. Um exoesqueleto, um par de olhos grandes e assustadores e a fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Granina, você chegou na minha vida quando pensei que viveria o resto dela sozinho. Você me mostrou de uma vez por todas que por mais que o dinheiro não possa comprar amor, ele pode te dar amor. Agora pode beijar a noiva. Ai não, cadê meu buquê? Um buquê saindo, Dona Siri Queijo. Lá vai! Ai, é uma pena que o Plankton não veio. Quem queria que o Siri Queijo dançava tanto com essas perninhas? Vamos, Ponja. Por que essa roupa chique? Eu só me incrementei para um jantar especial a dois. Um jantar a dois? Não me diga, rapaz. Eu não sabia que você gostava. Quando vamos conhecer a pequena? E a propósito, ela é rica? Ela é rica em beleza. Como é que alguém podia te namorar? Dá só uma olhada pra você. Ela deve ser seca. Uh, uma limusine. Ai, lá está ela. Ah, já estou sentindo o cheiro de dinheiro. Aqui estamos, querida. Na melhor lanchonete da cidade. Harold, de novo? Marta, sei o que está pensando. Dessa vez não fui eu. Bom, seja o que for, é nojento. Vamos sair daqui. Seu Siri Queijo, Lula Molusco, permitam-me apresentar minha namorada. Sua namorada é um hambúrguer? Acho que o rapaz aí ficou maluco. Que cheiro horrível é esse? Ei, é esse hambúrguer. O que está fazendo com essa carne podre, rapaz? Não é nenhuma carne podre, seu Siri Queijo. Essa é a parte. E essa é uma noite especial para nós. O senhor não vai nos negar o tratamento do gerente, não é? Lamento, rapaz. Não vai dar, não. Oh, é mesmo? Este senhor de cinco acha o contrário. Como é que é? Não deu pra ouvir. E que tal agora? Tá bom, pode sentar. Grazie. Fique aqui, querida. Um trono digno de uma rainha. Oh, boa noite, monsieur. O que temos no menino desse fino estabelecimento? Bom, Bob Esponja, você devia saber, já que trabalha aqui, seu porcaria. E por falar em porcaria, por que não se livra desse lixo? Está começando a empestear o ambiente. Não diga isso, Lula Molusco. A Patty só está um pouco enjoada. Não é, Bilutete? Leva de mostrar enjoada. Lula Molusco, o que está fazendo com a minha linda Patty? Linda, é? Acha mesmo que isso aqui é uma beleza? Para, Lula Molusco. Pode não enxergar a beleza da Patty. Mas pra mim, ela é a criatura mais maravilhosa dos mares. Bom, já vi que não vou conseguir mesmo ajudar esse atrofiado mental. Adeus, criatura. Não liga pra ele, Biluteteia. Eu vou sempre amar você. Ah, mas que cheiro é esse? Ah, pode. Você conheceu contigo! Acho que eu posso explicar, rapaz. Um dia eu também me apaixonei. Ela era um hambúrguer muito parecido com o seu. Bom, talvez não agora, mas sabe o que quero dizer? Ela era firme, suculenta e quente, tão atraente que dava vontade de devorar. E então, foi o que eu fiz. Prestou atenção no que eu disse, rapaz? Ah, não muito, seu serigueijo. Hambúrgueres servem para ser amados e devorados. Para isso, são colocados no oceano. E parece que o seu já passou do ponto. Agora já sei. Vou fazer o que é preciso. Oh, Patty, minha querida, antes de fazer isso, Eu quero que saiba o que estou fazendo, por amor. Muito bem, rapaz. E como recompensa pelo esforço, o hambúrguer só vai custar 25 centavos. Desconto para funcionar. Isso inclui um saquinho para mal estar?